Movimentação grande, acredito que as vias principais tenham sido deixadas de lado, então eles estão pegando as vias interioranas, aí por aqui é Vila Barão, Zumira, ó, onde está virando aquele carro ali à direita, vai para o centro, Trujillo, centro, ó, e de lá seriam as vias Vila Barão e Jardim Zumira, realmente um movimento intenso. Motos, carros e ônibus. Vamos ver que rua é essa, se eu estou certa, se é a MMDC. Então, vindo do centro, atravessando aqui, por enquanto é menos complicado que as principais avenidas, mas isso por pouco tempo, o pessoal já está descobrindo, já está fazendo uso de outras vias, ó, não são 18 horas ainda.